Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games Bom, tamo de volta na nossa série bem bacana aí Espero que vocês estejam curtindo, vamos dar continuidade Conforme prometido pra vocês, eu tô fazendo todas as quests aí, todas as missões Pra gente conquistar também as coisas que precisa, reputação, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí que essa quest aqui, ó Esse tio aqui Aqui, ó A gente tem que caçar 3 raposas e 3 javali A gente vai ganhar 100 de reputação Ganhando 100 de reputação Eu já vou poder contratar alguma pessoa ali na vila pra trabalhar pra mim Também já vai ser mais fácil pra mim arrumar uma mulher pra me casar, tá? Eu tô colocando a ideia com uma mocinha ali de 22 anos Já tá com 100 de aprovação E 42 ou 52 de afeto Eu acho que eu tenho que conseguir pelo menos 70 de afeto Eu já posso pedir em casamento Então, vamos nessa Vamos fazer essa missão do Alve Log e Hammer Então, deixa eu pegar meu machado Até esqueci onde que tá meu machado Eu acho que tá aqui Se tiver aqui, tá lá na caça Tá lá na caça Vamos lá Pra quem tá chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever e se curtir o nosso conteúdo E ativa o sininho de todo mundo aí de notificações, beleza? Pra receber notificações de novos vídeos E não se esqueça do like também, né? O like é muito importante Vamos pegar dois machados aqui Vou pegar uma Marreta não Tá bom Eu não vou sair pra caçar mesmo Então eu vou ficar só com esse aqui Bora sim Vamos cortar a árvore Eu acho que eu não tenho log aqui Se eu tiver log eu já faço o Hammer Bem Vamos pegar aqui todos esses logs Eu não tenho stick Deixa eu ver se eu tenho stick Não, não tem stick Deixa eu pegar o stick aqui, ó Vou ficar pesado Mas não tem problema Aqui, ó Só pra fazer mesmo aqui, ó O Hammer Ó, o Hammer a gente já tem Agora a gente precisa De cinco logs Então Eu vou devolver os sticks ali Devolver as pedras Vou pegar esses dois logs Vou vir aqui Vou soltar essa pedra dali Que eu tô pesado cada pedra, ó X E F Pronto Beleza Agora é só pegar cinco árvores E levar lá pro Eu vou cortar lá perto Porque o alvo é ali na vila, né A gente já passou Um ano inteiro As árvores As árvores começam a crescer de novo, galera Quando você passa De três em três anos Tem que ter o três, né De três em três anos As árvores As árvores crescem de novo Achei bem bacana esse sistema Vamos pegar aqui o machado Colocar aqui na mão Tem dois logs Falta mais três O peixe caiu pena Então Aí, beleza Ó, três Quatro E Cinco Beleza Vamos pegar pro Alve Ele tá lá em cima Ele tá lá na plantação Tá ele aqui, ó Lá com ele Ué Falei com ele Ele pegou as coisas E não deu missão Ué Ô, ô, filho Você tá louco Fala com ele de novo Vem aqui, tio Volta aqui Ó lá Ele não tem nada Pra falar comigo Ele tá pedindo pra falar com ele Ó lá Acho que ele vai te tocar de roupa Ah, deixa Depois eu volto aqui Pelo menos a missão eu fiz, galera Ó lá Tá escrito lá Tá vendo, ó Ó, delivery Cinco Já foi E um Já foi Aí tá aqui, ó Falar com ele de novo Só que ele não tá querendo falar comigo Então eu vou fazer a missão lá do javali Deixa Uma hora ele fala comigo Ele falou que não pode falar comigo agora Tá, tudo bem É um andante mesmo, né Vamos colocar de quest aqui agora Ó Nós vamos fazer Esta quest Esta quest aqui, ó Tá Vamos deixar ali na missão principal E vamos caçar lá o lobo E o javali Fica um pouquinho longe, cara Vou passar ali e pegar meu arco flash Bom, pessoal Peguei todo o equipamento aqui pra fazer a caça Ó, já tô com o ball Já tô com a flecha Já tô com a spear Bora lá Ver se a gente caça essa raposa E esse javali Eu tenho mais ou menos a localização desses animais, tá É só seguir reto aqui, ó A gente vai em denica ali, ó No meio dessa floresta tem javali e tem raposa, tá Vamos torcer que a gente encontre elas, né Raposa é um pouco mais difícil O javali não é tanto, não A sede tá boa A sede tá boa Vou colocar o arco na mão Então as flechadas, aí ele vem em cima Daí a gente usa A lança, né Olha, eu tô indo pro lado errado É pra cá Raposa faz barulho O javali não faz Tem que andar devagarzinho E a raposa faz barulho Daí a gente escuta e não espanta também, né É aqui, ó Escutando o passo E mais pra cima Aí, ó Aqui é viado É servo, né Aqui de olho A de manhãzinha Fica mais fácil a gente ver a raposa Faz Tem que ter cuidado, mano Ó, tem uma raposa Aqui na minha frente, galera Vamos ver se eu consigo pegar ela Tá vendo ali, ó Caiado Uma raposa eu peguei Tem bicho aqui perto de mim Vamos rolar a raposa Ó Aí tá caiu Aí tá caiu Não, é coelho Aí tem raposa por aqui Ver minha flecha Tem uma flecha ali, ó Tragazinho A flecha Porco fica por aqui também, galera Raposa quase não dá pra ver no meio do mato, cara Se você andar muito rápido Você espanta ela Olha lá Mais uma ali, ó Tá subindo Aí Duas raposas Falta mais uma raposa E Dei javali Javali É mais tranquilo Que você pode andar normal E Mesmo andar normal Ele ataca você, né Ó, tem um coelho ali, ó Não vou caçar coelho, não Tem coelhinho ali, tá vendo, ó Olha lá É por aqui Tem as raposas Só Ah, e mais uma ali, ó De boa pra não espantar, ó Aí, beleza Raposa a gente conseguiu Agora falta o javali Vou pegar minhas flechas Ali, ó Agora Assim que eu achar o javali Eu volto aí com vocês, né Porque o javali É difícil de achar E quando acha Acho que tem uns dois, três por perto Tem uma raposa ali embaixo Ali, ó Daqui eu tô enxergando ela Só que raposa Eu não preciso mais Lobo, galera Lobo, eu não quero caçar lobo, filho Se eu entrar aqui Eita Tem lobo por aqui Eu não quero lobo Eu quero javali Toma água Deixa eu ver onde que eu tô no mapa É, o lobo O javali é pra baixo aqui, ó Coelho 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 e raposa Esse barulho Entendeu, marvado Aqui, ó Raposa Raposa ataca Ela só ataca você Se você atacar ela Mais uma raposa Lá em cima Deixa eu ver Servo Ele é servo Cara, vai ser difícil Achar, hein Servo lá Por aqui, mano Achei um javali Ai Um javali Falta mais dois Arvado já veio em cima, véi Vou colocar aqui na mão Vou andar com a flecha Falta mais dois Ó, mais um ali, ó Pronto Taquei um, veio dois Já fiz a missão Obrigado Não precisou nem correr a life Obrigado Eu vim sem negócio de medicina de vida, mano Pra encher a vida Mole Marcação minha Aí Valeu Deixa eu ver minhas flechas Ó, tem uma flecha lá Life Só cuidar Tinha lobo aqui, cara Aí, beleza Agora, ó É só voltar, galera Vê Só voltar E conversar lá com o tiozinho, tá Só que antes de voltar Eu vou catar tudo isso aqui Que isso aqui vale muito dinheiro Esse barrier aqui, tá ligado Ih, não tem, mano Pensei que tinha barrier aqui Nossa, eu pensei que isso aqui fosse plantação de barrier Eu acho que não tá na época, né Só voltar agora Só mandar a brasa aqui, ó E voltar lá Assim que eu estiver lá Eu volto com vocês aí, beleza? Bom, galera Quando a gente pegou lá Eu não prestei atenção Já apareceu ali o capítulo 4 5 Que é a fazenda, né A farm Agora ele tá pedindo pra gente construir um campo Sendo que eu já tenho Só que não contou Não conta, né E construir um celeiro É um celeiro Barney é celeiro Só que como A gente ia ganhar 100 de reputação Ó A gente já tem aqui, ó 110 Eu vou tentar contratar O nosso primeiro funcionário, tá Deixa eu tirar isso aqui da mão Senão a mulher pensa que eu vou dar flechada nela Vamos lá Eu vou tentar cantar a menina ali A Oswalda Pra gente tentar casar E vou conversar Com uma aqui Que tá 100% de aprovação Não, essa aqui mesmo Não, essa aqui não Acho que tem uma aqui Que tá com 100% de aprovação Deixa eu ver Oswalda não Agnes 77% de aprovação Tanto faz Eu vou tentar contratar Isso aqui, tá Vamos lá Eu vou tentar aumentar Essa aprovação dela aqui Mas eu acredito eu Que já dê pra Pra contratar Eu vou tentar contratar Pra mim ver Vamos lá É Primeiro Que que ela falou Eu preciso de uma casa Eita Você precisa de uma casa Ô tia Mas tem minha casa lá Com duas camas Três camas Não serve não Tem três camas A casa lá, mano Deixa eu ver O que que ela falou aqui Pra mim ajudar você Mas você precisa Uma casa lá primeiro Volte pra mim Volte aqui Quando você tiver Um lugar Para Para mim Ah, eu preciso Construir Então eu já sei Que eu tenho que ter Mais uma casa Somente pra ela Não pode ser Minha casa Com três Três camas, tá Então beleza Vamos tentar agora Dar uma cantada Então na nossa Queridíssima Oswalda Pra ver se a Oswalda Chega junto, né mano Porque Se eu conseguir Casar A minha casa Vai servir Tem três camas A não ser que ela Queira Casar E Morar Separado Vamos ver aqui Tem 100% De aprovação E 58% De afeto Vamos Aqui Zero chance De casar Vamos ver O jogo Que me diz O que que eu tenho Que fazer aqui Se eu pudesse Escolher as cantadas Tudo bem, né Só que o jogo Joga cantada Diferente aqui Pra nós Então eu tenho que Torcer que o jogo Jogue uma cantada Que ela goste Rapaz Agora não está traduzindo Legal aqui pra mim Eu vou afastar Mais pra lá Que tem um A cabeça De um cara ali Que está Confundindo a minha Tradução aqui, mano Deixa eu vir pra cá Olhar pra lá Ô tia Sai daí Fica uma posição Melhor pra mim Poder conversar Com você Sim Sim Vamos ver se Vou conseguir Traduzir aqui agora Aí Sabe Sou muito forte Não Devíamos sair Para almoçar A beira do rio Aí é bom, hein Aí é bom, hein Vamos lá Mais 10 de afeto 68 Chance de casar Ainda não dá Ainda Vamos lá Minha senhora Você parece muito bem Parece forte Como um javali É isso aqui mesmo Mais 5 de afeto 73 Zero chance de casamento Ainda Eita Que vestido Incrível você tem Ter conquistado Com você Muito bem Você sabe O meu caminho Pra cá De um pedaço Cara Eu já tentei Falar sobre Que o vestido Dela é bonito Porém Ela tirou O meu afeto Como o meu afeto Já está maior Eu acho que ela vai Ela vai gostar Dessa cantada Vamos ver Olha lá Menos 5 Não pode falar De vestido Não pode falar De vestido Tá Então A gente já sabe Que a gente Já já vai poder Casar com ela Falta mais 30% E a gente tem que Construir uma casa Lá pra ela Só que A gente tem que Fazer o que Construir Um campo E Um celeiro O celeiro Tá fácil Que eu já queria Construir o celeiro Mesmo Então vamos ver Se eu consigo Construir o celeiro Aqui Já E o Campo Eu não sei Se vai dar Tempo pra fazer Bom galera Peguei aqui Os 10 logs Agora a gente Tem que construir O bar Deixa eu ver Aqui ó Vou achar Um lugarzinho Pra ele Nossa Que coisa grande A porta É pro lado De lá Agora eu sei Onde fica A porta Uma vez Eu montei O negócio Aqui A porta Ficou pro lado Do rio A porta É dos dois lados Eita Vou tentar Montar assim Pra mim ver Vai Vamos ver Se vai dar certo Ah Ficou do lado De lá E sabe O que acontece Galera Quando eu faço Assim Pra mim Desmanchar Isso aqui Eu tenho que Montar E depois Desfazer Deixa eu ver Se eu tô com a minha Marreta aqui Não tô Eu deveria ter Pego a marreta Marreta aqui Ó Vamos ver Se eles consertaram Isso aí Porque Ah Eu montei O lugar errado Eu quero Desfazer E montar de novo Eu nem Eu nem construí Ainda Aí agora Eu vou construir Se eu clicar Com o botão direito Aqui E pedir pra Destruir Fica tudo em vermelho Que eu posso destruir Tá vendo Só que se eu chego aqui Ele não deixava Destruir Vamos ver agora Ah Deixou Consertaram o bug Aí sim Vamos lá Agora E Só que Consome o meu log Eu tenho que conseguir Mais 10 logs Rapaz Mas pelo menos Consertaram o bug Agora falta eles Consertaram E eu destruir E o que tiver ali Voltar pra mim Mas menos mal Bom galera Montamos o lugar Certinho agora Agora tá Chique E agora É só Mandar braço Tem que cortar a árvore Como eu tenho Bastante stick Galera Eu vou fazer o máximo Possível com vocês Aqui Eu tenho bastante Aqui F Vamos pegar aqui 12 4 Aqui ó Vou ficar um pouquinho Pesado Mas dá pra andar Eita Aí vai andar Que nem um lerdo Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou Poder usar aqui Não Aqui é tudo Tudo log Não tem nenhuma parte Que eu posso Stick Não tem nenhuma parte Que eu uso Stick Aqui ó É Pensei que ia usar Stick Vou soltar Esses sticks Aqui É tudo log Muitos Precisa De sticks Né Galho O celeiro É só log Caramba Meu véi Agora eu vou ter que cortar Muita árvore Pra mim ir colocando Ali Deixa eu guardar Aqui Aí beleza E vamos cortar Então mano Vamos Desmatar O negócio Aqui Vamos lá Vamos cortar A árvore Aqui perto Caiu pena Vamos ver Não Agora pra gente Não ficar pesado Nem sei quantas partes É ali Vou cortar Duas árvores Duas árvores Dá pra me carregar De boa Ah caiu Pelinha Ó mais uma Tem uma pena Aqui Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Vamos lá Cara É muita árvore Que eu vou ter que desmatar Aqui Você é louco Rapaz Bom Demorou Mas eu peguei Todas as Tórias E agora só Acho que é palha Esse aqui Só colocar o teto Tá feito Aí depois Tem que construir O campo E quebrou Minha marreta Foi o que Precisa Ah dá Dá pra fazer Mais uma Aqui ó Rapidão Aí Aí Agora é construir Um campo Cara Eu não sei aonde Que eu vou conseguir Construir um campo Porque eu fiz a casa Aqui Eu poderia construir Um campo menorzinho Aqui né Eu acho que vai ficar bacana Um campo emendado Com o outro menorzinho Vamos ver se consigo Eu preciso de sticks Deixa eu Ele não fala o tamanho Do campo né Aí eu tenho 65 Peraí Vou tentar construir Um menorzinho Aqui ó Vou pegar daqui É Ele não deixa ali É daqui Aqui Aqui Vamos ver Esticar bastante Ele aqui ó Aí ó Um campinho pequeno Assim ó De bom tamanho Pequenininho Aí Fizemos a missão Nossa A quantidade de caça Que eu tenho que fazer Ele agora Rapaz Agora a gente tem que Carpinar aqui né Aquela carpinada É Eu não sei onde tá Minha ferramenta De carpinar Aqui Não aqui não Tá lá na casa Lá Enxada Enxada Tá aqui Aqui Vamos colocar aqui Eu acho que ela vai Até quebrar ó Tá com 70% Ah não 70% Já tá virando o dia Já de novo né A noite né O dia já tá Acabando Vamos tentar fazer Essa parte aqui Aqui é rapidinho Depois a gente Faz cerca Tudo bonitinho Arpina aí É um campinho pequeno Mas É só Pra fazer a missão Quero ver se eu dou Uma cantada Na tia lá Antes que vira a noite Porque A gente precisou dormir E eu não fui lá Na cidade Conversar com os andantes Aí ó Show de bola Depois é só Fazer o cercadinho Aqui ó Aqui não é Só fazer o cercadinho Aqui ó Aí já era Vê ó Vê se eu consigo Já Fazer a cerca 65 sticks Se eu pegar Daqui Faz ele aqui Depois pega Daqui Saiu meio torto Mas não pega nada Vai deixar ó Se eu pegar Daqui Deixar um espaço Pro tio Ah não vai deixar Por causa da casa Aqui Quer ver O máximo é aqui Beleza Se eu pegar Daqui É não vai deixar ó Agora é mais fácil Ter pego Dali né Pegar aqui Primeiro Vai deixar Eu vou deixar Esse espaço Aberto aqui Tá Deixar esse espaço Eu não vou ter Tanto stick Pra fazer Toda essa cerca Aqui ó Mas eu já Vou começar A fazer aqui Com vocês Vai dar tempo Pra terminar Aqui Antes de escurecer E o bicho Cansa A forma Tá batendo Se ele Também Pegar mais Esse aqui Ali A gente Termina Isso aqui O bicho Cansa Semana Respira Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira É a última Aí beleza Cerca pronto Então a gente Tem dois campos Aí já armou Eu acho Não vai dar tempo Pra ir na cidade Conversar Com a moça Lá Porque já Vai escurecer Eles estão Indo dormir Eu vim No lugar errado Pra quebrar o gai Guardar aqui Log Aí deu Beleza Depois eu Guardo a palha Deixa eu ver Se eu tenho Aqui Não Aqui Não Rapaz Acho que é na última Casa aqui Eu guardei E Deixei Ô louco Tio Por que você não foi lá Fogo Fogo na criança Torcer Que eles não estejam Dormindo Vão Jogar na sorte Ah já foi dormir Eu acho É a Oswalda Ah não Tá aqui Ah não Agnes Oswalda Aqui Fala comigo Fio É 68 de Afeto Eu tenho que subir Esse afeto Aí Tá Então Antes que vir O dia Dá pra mim Colocar uma ideia Bacana Vamos ver Se eu consigo Tocar uma ideia Com ela Aqui De Cantada Ó Seus olhos São bonitos Recentemente Pra gente Poder vir Eu não vou conversar Com a mulher Que ela falou Que tem que construir Uma casa Isso eu vou construir Depois Então ó Tem a missão Pra gente fazer Tem a casa Pra gente fazer Pra poder contratar Os funcionários Aí né E isso a gente vai deixar Pras próximas Gameplay Beleza Espero que vocês estejam Curtindo Deixem aí nos comentários Conforme eu falo Compartilhem o vídeo Pra dar aquela força Aí E a gente se vê Na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E Fui